A CIDADE NO BRASIL E SAI SEM EU DIZER TEM MAIS DO QUE TE MOSTRO NÃO ESCONDO QUANTO GOSTO DE VOCÊ E O CORAÇÃO DISPARA TROPEÇA QUASE PARA ME ENCASSO NO TEU CHEIRO E ALI ME DEIXO INTEIRO EU AMEI TE VER 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 Você e eu, nós fizemos uma vó Para melhor ou para melhor Eu posso acreditar que você me deixou Eu posso acreditar que você me deixou Mas o que você me deixou Você te ver Você quer dizer que eu sou louca Porque você não acha que eu sei o que você fez Mas quando você me chamou, amei Eu sei que eu não sou o único Você quer dizer que eu não sou o único I'm crazy Cause you don't think I know what you've done But when you call me baby I know I'm not the only one E o coração dispara Tropeça, quase para Me enlaço no teu beijo Abraça o teu desejo A mão ampara a calma Encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descanso o teu segredo Da boca sai, não para E o coração que fala O laço é certeiro Metades por inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar Porque eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver E eu amei te ver 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 Eu amei te ver